Alunos em todo o país estão se preparando para fazer bonito no desfile de 7 de setembro. E aqui em Brasília, desde março, os estudantes da rede pública ensaiam para que tudo saia afinado. Instrumentos afinados, coreografias ensaiadas, todo mundo marchando no mesmo ritmo. Essa é a rotina dos alunos que participam do desfile de 7 de setembro. Embora o treino seja rigoroso, João Vitor já participa há 3 anos e se entusiasma com a oportunidade de tocar percussão no dia da independência. É o dia da independência do meu país, o país que eu tanto amo. E é importante que está sempre mostrando o meu patriotismo pelo meu país. Que o patriotismo que nós deveríamos ter todos os dias do ano, e não só no dia da independência. Até quem já não é mais estudante faz questão de participar da banda da Secretaria de Educação. Rodrigo Barbosa começou a tocar no grupo em 2005, quando fazia o primeiro ano do ensino médio. O músico explica por que continua a fazer parte do conjunto. É uma data importante para todo brasileiro manifestar sua alegria pelo país, seu amor pelo país. Esses estudantes estão ensaiando desde março para o desfile de 7 de setembro. Neste ano, a Secretaria de Educação reuniu 700 alunos de 12 escolas de todo o Distrito Federal. E o tema da comemoração é uma homenagem aos pioneiros do Norte e do Nordeste que participaram da construção de Brasília. A maior preocupação do maestro Adailton da Cunha durante o desfile é que naipe de metais, palhetas e percussão toquem com precisão de uma orquestra. Mas ele afirma que os alunos que participam do 7 de setembro representam mais do que a banda. É uma oportunidade única para você mostrar o amor que você tem à sua pátria e ao mesmo tempo um incentivo para o aluno que vai participar de um evento desse porte. Ele vai estar representando a sua escola, o seu estado e também o seu país.